Olha lá, olha que hora, olha o povo Olha o povo, olha o povo Ela não quer ganhar flores, ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar, ai 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 Ela não quer ganhar flores, ela não quer mais amores Olha o povo, ela está da hora, olha Olha aí a vovó, ela está da hora, olha 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 o povo